Webcam HXSJ, Webcam HD, baratíssima, na Gebesh, eu adquiri com desconto dos pontos em compras anteriores, eu acredito que tenha ficado em torno de R$ 38,00, então o foco dela é manual, ela não tem foco automático, você tem que girar essa parte aqui frontal, essa parte espelhada para adquirir foco, tem uma parte positiva por isso aí, porque você consegue com isso focar em você, você utilizando o sentado e assim evita o foco excessivo do ambiente atrás de você, o foco funciona bem, mesmo sendo manual, funciona bem, o cabo USB-A é de 1 metro, você é padrão, tem excepção de áudio, o áudio provavelmente é mono, eu não vou confirmar se é mono, eu acredito que não seja estéreo, a construção é boa, é construção boa, ela tem a fixação aqui no monitor, né, e é aqui que mora o ponto negativo, o ponto negativo é você fixa ela bem em qualquer monitor, porém, como vocês podem ver, eu fixando aqui no meu dedo, vamos imaginar que o monitor seja o meu dedo, ele tá fixado, toda essa parte aqui, essa parte frontal, ela vai estar, droga, ера, Silva, 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 circular, e YouTube devem fazer um objetivo em fazer cont peso sabe a que corre o próximo da parte e aí e aí Tchau, tchau.